Olá pessoal, eu sou o Jimmy Giovanni, você está no meu canal, é sempre um prazer estar com todos vocês e hoje eu vou falar acerca das estratégias que você vai tomar até o dia da sua prova para que você possa passar no concurso público do CREA-SC. É válido também para você que está estudando para outro concurso, eu estou aí ajudando, apoiando bastante pessoas que estão fazendo DPM-PR, você que ficar em dúvida depois, me procura, manda mensagem, mas bastante coisa, esse ano, 2022, é o seu ano e eu quero aproveitar e te deixar aqui um brinde, tá? É algo simples, mas eu vou te deixar um brinde, vou colocar para você aqui do lado uma planilha para que você possa acompanhar o teu estudo, então nós vamos fazer essa estratégia junto. Topou? Vem comigo? Bora para o vídeo? Pessoal, então como eu já estava falando para vocês, eu não vou enrolar, vai ser um vídeo bem curto, mas nós vamos montar a estratégia até o dia da sua prova, tá? Você que está estudando, você que está ansioso, você que já fez a sua inscrição, já fez, né? Acredito que já deva ter feito, se não fez, por favor, corre no site, depois desse vídeo, tá? Corre no site lá, faz a sua inscrição, tá bom? Que você vai conseguir passar nesse concurso CREA-SC, ganhar um salário fantástico, tem concurso, tem prova para ensino médio, tem prova para ensino superior. O importante é que esse ano de 2022 será o ano da sua estabilidade, vai ser o ano que você vai conseguir respirar, vai ser o ano que você vai dar a volta por cima e eu torço e torço muito por você. Nós vamos traçar a estratégia aqui, é um bate-papo mesmo com você, já fiz uma análise de edital aqui, só que o que acontece? Eu vou deixar o edital novamente para você aqui no link, pode baixar, tá? Quando eu coloquei a primeira vez, eu precisava autorizar, então muitas pessoas não conseguiram pegar esse edital, mas hoje já está aqui, já está configurado para você clicar e baixar, tá bom? E vou te deixar também o link dessa planilha maravilhosa, que é um brinde, tá? É algo bem simples que eu fiz, perdi um tempinho ali para poder fazer. Melhor, não perdi, eu investi, porque eu estou investindo em você e eu não tenho dúvida que você vai passar, a sua família vai ser abençoada, eu tenho fé, tá? Eu acredito em Deus. Se você não crê na religião, tudo bem, mas eu creio que Deus vai te abençoar também através do teu estudo, tá bom? Vamos então aqui, eu quero já abrir para você o jogo, tá? Nós temos aqui no edital, ele está nos cobrando o quê? 30 questões, correto? E o edital está dizendo que eu preciso passar 5 de português, 5 de matemática e 20 são as específicas, que engloba a administração, engloba um pouquinho ali de princípios do direito administrativo. Para quem quiser, já tem um vídeo gravado aqui sobre princípios do direito administrativo que cai na sua prova. Já falei sobre o limpe, tá? Já falei sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também eficiência. Já falei para vocês sobre isso aqui, tá bom? Agora o que acontece? Nós precisamos ter estratégia. Dime, como é que eu faço para passar? Simples, tem estratégia. Dime, mas tem pessoas que já estão estudando há muito tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, quando fiz o meu concurso público da PM de São Paulo, tinha 130 mil pessoas inscritas, tá? 130 mil pessoas inscritas. No dia da prova, quando nós fomos fazer a prova, umas 50 mil já devem ter desistido. Mais 50 mil pessoas já deveriam ter desistido. E o restante que sobrou, ficaram, que passaram, na época eu não lembro de cabeça, 15 mil pessoas passaram. Eu consegui pontuar e ficar na posição de 3 mil pessoas. Eram 2 mil e poucas vagas. Depois teve outras etapas. Eu consegui passar nas outras etapas e também classificar, tá bom? O que acontece? A concorrência é balela, é mentira. Tem pessoas que vão fazer a inscrição para ajudar a banca, tá? Para pagar R$90,00 para a banca, para pagar R$110,00 para a banca. Você, concurseiro, amigo, que segue no canal, que se inscreveu aqui, obrigado, tá? De coração as pessoas que se inscreveram. Vocês não fazem ideia, tá? O quanto me deixa muito feliz. Agora, o que acontece? Precisa ter estratégia. Eu vou compartilhar já a tela com vocês aqui, ó. Tá vendo a minha tela? Já deve estar vendo a minha tela. Tá vendo essa planilha aqui? O que é essa planilha, Jimmy? Eu vou apagar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, beleza. Beleza. Eu vou apagar por cima aqui, tá bom? Vamos usar como exemplo só esses três aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o teu digital, tá? E você vai colocando aqui os tópicos que você precisa estudar, tá? Você vai fazer questões. Jimmy, onde que eu faço questão? Já falei sobre isso, tá? Se você quiser, eu gravo um vídeo só falando como você conseguir questões gratuitas. Se você quiser, também, eu consigo disponibilizar pra você um PDF. É algo de camaradagem. Você vai me ajudar. Valor 50 reais, eu te deixo um PDF com 100 questões voltada pro teu concurso, tá? Vou colocar 100 questões, tanto de português, de matemática, com todo o gabarito pra você comentado, tá bom? Você vai receber um PDF pra você fazer, vai receber um PDF pra você conferir o seu gabarito, tá? E também ali de direito administrativo e toda a parte de administração. Quero englobar tudo. Talvez não consiga bater todo o teu edital, mas eu quero englobar a maior parte, aquilo que me fez aprovar, tá? Não é estudar tudo o que vai fazer você aprovar. É você aprovar. É estudar assertivamente, tá bom? Então, essa planilha que você tá vendo aqui, é o que que acontece? Eu vou deixar aqui, e você vai colocar, Dime, eu vou estudar sobre crase. Tá bom, coloca crase aqui. Crase vai cair? Eu quase tenho certeza que sim. Concordância verbal, concordância nominal, interpretação de texto, Dime, cai. Meu Deus do céu, interpretação despenca, né? Interpretação despenca em todos. Então, ó, interpretação de texto. Cai demais, cai demais, cai demais. Despenca em prova de concurso público. Então, o que que você vai fazer? Se você quiser, eu faço uma análise da banca, tá? Deixe um comentário. Dime, por favor, me ajuda, faz análise da banca. Eu vou fazer análise da banca, gravar um vídeo pra nós termos noções do que a banca mais cobra. Isso aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai colocar aqui os tópicos que você precisa. Hoje, eu estudei noções de administração. Maravilha. Estudei o meu PDF. Estudei o meu conteúdo. Fiz questões. Quantas questões eu fiz, Dime? Você vai anotar. Total já vai te dar. Você vai anotar quantas você acertou. Dime, eu acertei 17 questões. Opa, 17 questões. Maravilha. Maravilha. Só que, Dime, eu fui lá e errei 3 questões dessas 17. Eu fiz 20 questões. E eu errei 3. Você ficou com 85% de aproveitamento. 85%. Sabe o que isso significa pra você? Se na prova, noções, caiu uma questão. São 20 questões. Caiu uma questão de noções de administração, a chance de você se dar bem nisso aí é 85%. Dime, eu fui lá e estudei sobre crase. Crase é um negócio do cão. É ou não é? Crase é difícil. Eu concordo com você. É bem complicado mesmo estudar. Eu comecei a entender e aprender um pouco de crase depois de 2 anos que eu comecei a estudar pra concurso público que começou a cair e ainda, às vezes, dá um show porque tem questões que dá show, né? Tem pessoas que têm facilidade. Eu tenho dificuldade com crase. Eu tenho muita facilidade com direito. Agora eu tenho dificuldade com crase. Raciocínio lógico, então, que eu falei pra vocês que vai cair preposição. Pode cair preposição, melhor dizendo. Regra de 3. Boa, isso aí cai também. Regra de 3 simples, né? A banca, eu não acredito que vai cobrar composta pra você, mas se caíram, você já sabe. Mas crase, Jimmy, eu fui lá e estudei e eu acertei... Jimmy do céu. Eu acertei 4 e errei 7. Eu fiz 11 questões, ficou 36%. A chance de cair uma questão de crase na tua prova e você errar é muito grande, tá? Aqui, eu coloquei até... Tem mais aqui embaixo, aqui, né? Depois eu vou até... Posso até apagar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só apagar pra não ficar... Não vou conseguir apagar agora, tá? Não tem problema, não. Mas aqui, ó. Você já vai ter noção. No final de tudo, eu fiz 577 acertos e errei 84 questões. Num geral de 661 questões e eu tô com 87%. Meu irmão, se você chegar na tua prova com 87% de acerto, de possibilidade de acertar, a vaga é tua. E anota que eu tô falando, porque eu não tenho medo nenhum de afirmar pra você que se você chegar na sua prova com 87% de aproveitamento, a vaga é tua, tá? Jimmy é difícil? Não é. Jimmy do céu. Eu consigo fazer 661 questões? Meu irmão, eu quando estudei, estudei 2020 inteiro. 2020 inteiro, tá? Eu vou tentar achar fotos e vou deixar pra vocês pelo menos duas fotos que marcaram. Talvez eu não consiga, então não apareça. Mas se eu conseguir, eu vou te mostrar, porque eu não tenho vergonha nenhuma. Eu me lembro que na época eu estava desempregado. Talvez você não esteja, tá? Mas eu estava desempregado. E eu passava o dia inteiro. Vou até, se eu tiver, eu vou até colocar pra vocês aqui. Eu estava em uma prova que só Deus pra me abençoar. Tudo fechou as portas, anos de pandemia, perdi o emprego. E eu sentava no meu sofá, não tinha emprego mesmo, né? E ó, estudava. Estudava, estudava, estudava demais. Se eu achar a foto, eu vou te mostrar o quanto eu estudava. Só que teve um período que eu não conseguia mais, porque, graças a Deus, Deus abençoou, arrumei emprego. E eu fui trabalhar. Então, acordava de manhã, ia trabalhar. E esse papo que muitos bobão aí estão dizendo que você precisa estudar oito horas, isso é balela, tá, meu irmão? Me desculpa. Oito horas é coisa pra retardado. Você precisa estudar com qualidade. É melhor você estudar duas horas com muita qualidade. Uma hora com muita qualidade do que oito horas ali, estuda um negocinho e eu vou olhar tiktok. Não vai dar certo, você não vai... Me desculpa, tá bom? Não tem como, porque tem uma hora que a mente cansa. Só que tinha um momento que eu precisava estudar. O que eu fazia? Eu chegava em casa e tal. A minha esposa estava grávida e ganhou nenê. E eu me lembro que eu estava no hospital. E eu, lá do hospital, do lado dela, ela ganhou o nenê. Ela ali junto e eu com o meu celular, pá, pá, estudando, fazendo questão. Foi o que fez eu conseguir aprovação na PM de São Paulo. E foi o que fez eu conseguir aprovação na PM do Paraná. Se der, eu vou colocar pra vocês aqui o meu nome que apareceu no diário oficial. Então, voltando aqui, pessoal. Nós temos essa planilha. Eu vou te disponibilizar gratuitamente, tá bom? A estratégia que você vai tomar hoje é o seguinte. Primeiramente, definir quais são os teus pontos, tá? Eu, Jimmy, eu, eu, que já tenho uma base em direito, eu não estudaria noções, né? Eu estudaria relações humanas e interpessoais, pra eu entender como é que está o meu nível. Se eu consigo aprender um pouquinho, tá? Outro detalhe. Jimmy, como é que eu faço pra estudar? Eu vou só estudar noções de administração até ficar bom. Não! Não faz isso. Se você fizer esse aqui, ó. Ó, ó, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Ó, ó. Tá vendo? Sete questões. Dez questões. Seu nível tá setenta. No amarelo. É já o que o povo tá... É o nível. Agora, se você fizer esse aqui, ó. Tá vendo que vai mudar pra você a planilha? Cinquenta e sete por cento. Vai ficar no vermelho, tá? Se você ficar no vermelho, tenta estudar pra melhorar. Opa! Opa! Tenta estudar pra ir melhorando. Vamos ver, ó. Você vê, ó. Entendeu? Você tem que melhorar. A estratégia que quem vai fazer é você. Nós estamos aqui hoje, o quê? Como? Tô te dando dica. Tô te abrindo a mente. Mas a estratégia que você vai fazer pra passar no CREA-SC, primeiramente, entender quais são os tópicos que você tem. Já tem análise aqui. Você tem o digital. Pelo amor de Deus, imprime esse digital. Não custa nada. Paga um e cinquenta, né? Vai numa lan house. Pede, pelo amor de Deus, pra alguém te ajudar. Vai em algum amigo, né? Você não tem algum colega que tem uma impressora aí? Então, ó, se você morasse perto de mim aqui, poderia até imprimir pra você gratuitamente sem te cobrar nada pra te ajudar, meu irmão. A intenção não é lucrar nenhum. Eu não lucro nada com esses vídeos aqui. Não lucro. Mas é um prazer, tá? Porque eu, quando comecei meus estudos, foi o YouTube que fez eu aprovar. Eu não tive cursinho nenhum. Nenhum cursinho eu comprei, eu não tinha dinheiro. Ou eu comprava o iogurte pros meus filhos, ou eu pagava cursinho. Como eu não tinha cursinho, né? A única coisa que eu pagava era a internet. E, ó, estudando, tá? Celular quebrado, sem computador, sem estrutura nenhuma, tá? Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Graças a Deus, através do YouTube. Então, eu faço isso de prazer, tá? Fico tão feliz quando eu abro ali o YouTube e tem, ah, se inscreveu, comentou. Meus amados, não faz ideia. Então, eu vou disponibilizar pra você. Já falei demais, né? Falei que não ia enrolar e não vou enrolar. Tô sendo bem sincero e espontâneo com vocês. Tô deixando essa planilha. Baixa lá, tá bom? Tem aqui, ó, o link do canal que eu vou deixar. Você clica ali, vai pro meu canal, tá bom? Vai lá. Só te peço uma coisa. Se inscreva. Se você quiser um conteúdo mais elaborado, um PDF, um guia de estudo, conteúdo mesmo, posso estar te fornecendo isso. Valor bem bacana, tá bom? Simplesmente pra ajudar o tempo que eu levarei pra poder fazer, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Um abraço pra todos vocês. E eu não tenho dúvidas que a próxima aprovação vai ser da sua casa. Teu nome já já vai estar no Diário Oficial. Já já você vai comemorar a sua aprovação. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.